Vamos falar sobre o tráfico de drogas. Dois homens de 20 e 22 anos foram presos durante uma festa chamada Baile Funk no Vale do Aço. Armas de fogo, munições e celulares foram apreendidos e a Gisele Ferreira tem uns detalhes. É Gisele, a gente precisa dizer o seguinte, né? Não é nada contra o gênero funk, né? E muito menos nada contra o baile, né? A questão são as consequências que tem nesse tipo de festa e em outras também. Se tiver desordem, a polícia chega, né Gisele? Onde é que aconteceu esse caso, hein? Nico, este fato aconteceu em Timóteo. A polícia militar recebeu informações anônimas de que estaria acontecendo um baile funk em um sítio e que pessoas teriam ouvido disparos de armas de fogo. A polícia foi até o local e fez a abordagem neste sítio, onde estavam pessoas ali fazendo uma festa. E olha só, conseguiu apreender um revólver calibre .38 municiado. A polícia ainda apreendeu diversas munições de calibres variados. E dois homens foram presos, um de 20 e outro de 22 anos. Eles foram levados para a delegacia de polícia civil, junto com todo o material apreendido. Nico. É, obrigado. É o que eu falei, gente. Se é calvalgada, se é vaquejada, se é festa, se é sertanejo, se é balifante, se é samba, não interessa. Não pode ter desordem. Não pode ter desordem.